Música Nas medições feitas pelo Instituto Mawad Tecnologia, parceiro do site CarSale, foi possível comparar os desempenhos da Amarok e da Hilux. Apesar do menor volume no motor, a picape da Volkswagen consegue ser mais rápida que a Toyota. Acompanhe a aceleração de 0 a 100 km por hora de cada picape. Música Porém, quando aferimos retomadas de velocidade, a picape da Toyota leva a um pouco mais rápido. Dê uma olhada na Amarok e na Hilux acelerando de 80 a 120 km por hora. Música A Toyota também é melhor que a Amarok nas frenagens. Veja o engenheiro do Instituto Mawad passando a 100 km por hora com cada uma das picapes e freando com toda a força. A diferença é de 5 metros de vantagem para a Hilux. Para ver este e outros testes, acesse carseio.com.br Música 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 Música